Mais uma vez nós estamos organizando a viagem à Feira de Cafés Especiais, que esse ano acontece em Portland, no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e nós vamos aproveitar a oportunidade para fazer o turismo depois. Fiz essa parceria com a Espocacer, vamos à feira, depois nós vamos a São Francisco, na Califórnia, e vamos finalizar com chave de ouro, com duas visitas à região de Napa Valley, que é a região viticultora da Califórnia. E o mais importante, o mais interessante, é que a gente tem facilidade de pagamento em parceria com a Espocacer. Bom, Zezé, essa viagem é voltada para os canfeitores, mas quem não é canfeitor também pode se integrar ao grupo. Pode, pode se integrar ao grupo. Nós temos um grupo com vagas limitadas, mas são todos muito bem-vindos, estão convidados, e quem sabe, né, visitando a feira de cafés, não desperta aquele desejo de se tornar cafeicultor e depois se tornar cooperado da Espocacer. Amanhã, dia 19, nós vamos subir para Nova York, depois fazemos Orlando também, já é um grupo que eu faço há oito anos, que a Trajetos faz há oito anos, e é um grupo muito legal, de muita energia e nós vamos passar lá 15 dias nos Estados Unidos, aproveitando e curtindo aquele país maravilhoso, os dois destinos maravilhosos, que é Nova York e Orlando. Mais uma vez, em parceria com a Trajetos, a gente conseguiu motivar e juntar um grupo. Eu acho que a diversão de ir juntos, a alegria de estarmos com novos amigos, novos cafeicultores, e ir numa feira num local especial. Porto Lano é o berço dessas cafeterias mais modernas, dos melhores pontes de café. E eu acho que nós vamos unir duas viagens especiais, ao mundo do café e depois na Pavaia de São Francisco, ao mundo do vinho, vinho californiano, que hoje é o berço. Acho que nós estamos juntando duas grandes coisas que os cafetores querem, diversão, alegria, ver o nosso café nos melhores pontes do mundo e dar uma passeada e conhecer vinhos nos divertindo.